É isso! Estamos a 20 dias do lançamento de Black Myth e o Kong, o game que, pelo menos nós aqui no canal, estamos aguardando há 4 anos. 4 anos, né? 2020? 2020, é isso aí. Os primeiros vídeos aqui no canal de Black Myth e o Kong foi 2020, quando soltaram, inclusive, essa gameplay que vocês estão vendo, afinal... Galera, eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu sei que ainda existe uma possibilidade de quebra de expectativas. O game pode não ser aquilo que a gente espera, pode ser até mais do que a gente espera, mas a real é que não dá para saber enquanto não temos o jogo em mãos. Só vamos ter certeza quando a gente jogar, quando a gente analisar, quando a gente ver qual é a pegada do negócio mesmo. E ainda tem o fator, né? A gente não viu nada nos... Enfim, né? A gente já tratou essa conversa aqui, mas a real é que vamos descobrir isso no máximo até daqui 20 dias, que o jogo está chegando. Espero que você possa me contar como estão as suas expectativas. Se você ainda acredita que o jogo vai ser legal, vai ser tudo isso mesmo que estamos vendo, ou se nada a ver, se o jogo realmente vai ser uma fraude, se vai decepcionar as pessoas. Eu acho que tudo aquilo que nós soubemos, né? Sobre o game, nós falamos aqui no canal. Então, eu acho que se você assistir toda a nossa playlist, você vai ter uma ideia, pelo menos, do que é o game. Mas isso não porque eu joguei, mas sim por informações que nós coletamos em todos os lugares, né? Galera, é o seguinte, existem algumas informações, né? Eu vi que vocês comentaram no último vídeo que nós fizemos de Bloodborne, sobre as novidades, né? Que foram ditas sobre Black Myth e o Kong. E eu não estava sabendo. Falei, mano, novidade de Black Myth e o Kong? Como assim? Aí eu fui atrás, mano. Fui atrás, falei com os maninhas que acabaram fazendo o vídeo hoje também e tal, e me explicaram de onde pegaram essas informações. E eu estou trazendo aqui para vocês também. Basicamente, essas informações são do mais recente teste, onde as pessoas fizeram, né? Lá em Londres, numa build aparentemente quase que final do jogo. Essas informações que eu estou trazendo para vocês são especificamente do canal do Joraptor, tá? Eu não sei se ele testou o game lá ou não, mas ele trouxe essas informações. Eu vou estar replicando aqui com vocês, até porque são informações que nós não havíamos trazido aqui ainda. E eu acho que é legal vocês terem acesso a isso. Eu estou olhando aqui a gameplay, já está bonita pra caramba, assim, né? Essa foi a primeira gameplay que a gente viu e está na Unreal 4 ainda. E hoje, né, o game está muito mais bonito que isso que a gente está assistindo. Caramba, que absurdo, né? Bom, seguinte, eu fiz algumas anotações aqui dos pontos principais e mais interessantes, né? E eu vou estar comentando com vocês, mas a maioria delas se trata sobre habilidades do personagem e árvore de habilidade também. Bem, foi dito que as habilidades do personagem serão três árvores de habilidade no total, sendo que uma delas é focada no personagem, outra delas é focada na magia e existe uma terceira árvore de habilidade que é focada no bastão. E eu achei isso bem interessante, né? O bastão vai ter habilidades pra gente poder colocar e remover dele. E eu digo remover porque esse jogo vai ter um sistema bem parecido com o que nós temos hoje em Assassin's Creed Valhalla, que se, por exemplo, você vai gastando seus pontos ali nas habilidades, né? E não gostou da build que você montou, você pode refazer essas habilidades. Eu achei isso bem legal, né? Algo bem de buenas. E foi dito também que você não precisa de uma bonfire pra poder tá fazendo ao certo, parar, né? Pra fazer ao certo ali a colocação dos pontos que você quer e tal. Você pode fazer isso a qualquer momento, simplesmente pausando o jogo e mudando ali, né? As habilidades. Eu achei isso muito legal. Até porque, às vezes, você sente que você pegou pontos o suficiente pra mudar, né? Pra melhorar a sua build e tal. E você tem que ficar esperando até encontrar, né? Um ponto de descanso, uma bonfire. E aqui no jogo, pelo menos, foi dito pras pessoas que testaram essa build, né? Que não é necessário. Você simplesmente pode pausar o jogo, porque o jogo vai ter pausa. Você pode pausar ele e colocar as habilidades que você quiser ou remover. Isso já diferencia também dos Souls-like que a gente conhece, porque... E sim, galera, esse jogo aparentemente não é um Souls, tá? Mas tem muitos elementos parecidos. Mas esse lance de você poder pausar, eu acho legal. E diferencia, né? Daquilo que a gente conhece nos jogos da From, por exemplo. E como eu falei, os pontos serão gastos em habilidades e não status. Como, por exemplo, no Bloodborne, né? Que eu tava jogando, tô jogando recentemente, né? Você não vai ali colocar, eu quero mais de vigor, de vida, de força. Não. São habilidades que você vai desbloquear ou mesmo mudar de acordo com o que você for achando mais interessante e tal. Eu achei isso bem legal. Esses pontos de habilidade, pessoal, foi dito no vídeo que não... Como é que fala, cara? Se você apanhar, se você morrer, né? Geralmente, como que funciona nos jogos da From, Souls-like? Se você morre, você perde todos os seus ecos de sangue, todas as suas Souls, né? E aí você tem que correr até o lugar onde você as deixou pegar de novo. Se morrer antes de chegar lá, você perde tudo e tal. Mas aqui não. Aqui você vai perder um percentual desses pontos, das experiências que você adquiriu até você morrer, né? Por exemplo, adquirir lá, sei lá, 200 de experiência pra poder gastar nos pontinhos de habilidade lá, sei lá. Morrer, eu não vou perder os 100 que eu adquiri nessa run. Eu vou perder um percentual, sei lá. Vou perder 20. Vou perder 30, né? Eu achei isso interessante. É basicamente o que acontece quando você tá jogando, por exemplo, o No Rest for the Wicked, né? Tá em Early Access. Eu acho que muita gente jogou. Eu tô adorando jogar. Se você morre, você não perde tudo. Você perde um percentual. Cada vez que você morre, você perde um percentual, né? E eu acho isso legal. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu... Os pontos de abrilhada, ok. Se... Tá, já pode redefinir. Eu já falei. Tá. Existem... Por mais que não tenhamos as bonfires, né? Existe, sim, alguns lugares pra descanso do personagem. Onde ele vai recarregar ali a vitalidade dele, o vigor, aquele tipo de coisa. Esse lugarzinho... A gente até viu em alguns vídeos, né? Dele chegando e puxando um negocinho do ouvido, assim, um incenso. E colocando nesses lugares e tal. Basicamente, se você morrer, você volta pra esse lugar. Ou se você descansar, quando você acorda, seja vindo de uma morte ou do descanso, os inimigos vão ressurgir todos no mapa. Igual acontece com Souls-like. Por mais que a galera não fale que é um Souls, vai ter muitos elementos aqui, tá? E o que diferencia, eu acredito, que no gameplay mesmo, propriamente dito, é o lance desse jogo você ter muitas magias. Que é o que facilita o jogador que não pegar muito bem ali as instâncias, os golpes dos... Mano, olha que louco isso aqui, né? Dos bosses, né? Hoje, num Souls-like, por exemplo, um Bloodborne da vida, você tem que pegar o moveset do inimigo e treinar ali, pá. E não tem facilitador. Já num Elden Ring da vida, por exemplo, você tem ali como jogar de mago, por exemplo, né? Você fica de longe só atacando magia, tal, pá, pá, pá. E aqui vai ser a mesma coisa. Você vai ter como congelar o personagem, você vai ter como sumonar outros... O Kongs pra poder te ajudar, como a gente já viu em diversos vídeos. Então, existe esses facilitadores, caso o jogador queira utilizar. Existe aquela questão de você poder se transformar em outro inimigo que você já derrotou pra poder ir lá e acabar com o boss de maneira mais fácil, né? E... A minha câmera tá travada. Câmera... Aí, agora voltou. Então, existe esse tipo de coisa. E isso é legal pras pessoas que já não estão acostumadas com Souls-like, que não gostam de um jogo que é muito desafiador, né? Então, você tem esses facilitadores. E existe até uma árvore de habilidade pra isso. Deixa eu ver. Ahn... É dito nesse vídeo também. Eu tô lendo aqui da minha colinha, né? Que como eu acabei de ver o vídeo do Doreptor e fui anotando, assim. O Parry. Diz que não existe sistema de Parry. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas, tá, pessoal? Eu acho que vai ter sim, mas são coisas que a gente vai ter que desbloquear, sabe? Porque a gente já viu o personagem fazendo um Parry ou outro em vídeos antigos do jogo. A não ser que eles tenham desabilitado isso. Mas a galera que testou recentemente disseram que não tem Parry. Que é mesmo o lance ali, né? A ideia é nas esquivas. Inclusive, existem habilidades pra você poder melhorar a sua esquiva. A ponto de conseguir fazer aquela esquiva perfeita. A ponto de gastar menos estamina, né? E... Não sei. Eu tô com dúvida nessa parada aí. A gente vai ter que jogar pra entender melhor. Ao que parece, nós teremos mesmo um único... Uma única arma. Que é o bastão, né? Só que nós vamos ter acesso a vários bastões durante o gameplay. Sabe aquele lance que nós tínhamos em Assassin's Creed Valhalla? Onde nós podíamos... Como é que fala? Pegar uma variação... Ou melhor, vários tipos da mesma arma. Eu tenho lá a espada X. Aí eu tenho a espada Y, espada Z, espada B, espada A. Mas todas são espadas. Tem o mesmo moveset. Só muda o atributo e a aparência. Aqui, isso vai acontecer também. Foi dito por eles, né? A galera que jogou. Que a gente vai pegar vários bastões diferentes. Cada um com seu status e tal. A gente até vê aqui, em algum momento... Ó, isso aqui, ó. Ele pegando aqui, ó. Olha lá, ó. O bastão do inimigo que ele tinha derrotado ali e tal. Se a gente olhar a versão deluxe do game, a gente vê também ele com bastão diferenciado. Uma skin diferente, né? Enfim. As armaduras, é dito que cada uma delas vai ter mesmo o seu atributo. E são separadas por peças, né? A gente vê ele utilizando ali calça, torso, tem ombreira, braçadeira, capacete. Não sei em quantas partes isso é dividido ao certo, tá? Pra dar certeza aqui pra vocês de quantas são. Mas, nesse vídeo do Dioraptor, ele comenta que... É... Cada... Cada pedaço, né? Tem o seu atributo específico. E quando você junta o set completo, aí você ganha o bônus total daquele set. Igualzinho Assassin's Creed Valhalla. Digamos que eu tenha lá o set do fogo de não sei o quê. Cada pedacinho vai permitir com que o meu dano contra fogo seja reduzido. Mas quando eu completo a armadura, aí sim eu ganho um percentual enorme de não dano de fogo. Me fiz entender? Parece que vai ser nessa pegada aí. Galera, estamos, na verdade, não é nem a 20, né? Estamos a 19 dias do lançamento. E eu não sei. É dito, pelo menos nos rumores, que amanhã, dia 2, nós teremos alguma novidade do game. Se teremos mesmo ou não, eu não sei. Mas eu vou ficar colado, feito um doido na internet amanhã. Qualquer trailer, qualquer novidade, qualquer demo, o que falar do jogo. Se acontecer, eu vou estar trazendo pra vocês aqui em primeira mão. Então fica ligado no canal amanhã pra não perder nada. Já pensou se descolocam uma demo, mano? Ah, eu morro. Nós viram final de semana jogando essa demo trocentas vezes, né? Uma última informação, eles passaram que existem pouquíssimos mobs do ponto onde você ressurge até o boss a ser encontrado. Então você não vai se preocupar muito com o lance de, tipo, pô, ressurgir aqui até eu chegar no boss de novo. Ai, ai, ai. Não. Você vai chegar lá muito rápido. O que eu não sei se é algo bom ou se é algo ruim. Sim, porque eu, sinceramente, eu gostaria que tivesse bastante inimigo no mapa, né? Mas cada notícia desse jogo eu percebo mais e mais que ele se parece mesmo com um boss rush. Onde o foco é só detonar bosses, né? Vamos ter certeza quando jogar. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, por favor, ajudem o Liu. Eu fiz um vídeo com tanto amor e tanto coração, né? Falando sobre a minha conclusão de experiência com Bloodborne. E eu espero que vocês possam assistir, tá? Quem não assistiu ainda, assiste lá. Eu vou deixar aqui no finalzinho, no cardzinho final. Bem fácil. É só você clicar e assistir. E também vou deixar aqui no comentário fixado, beleza? Essas são as informações que nós temos até agora. Qualquer novidade, como eu falei, se surgir algo amanhã, a gente vai estar trazendo correndo. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.